Ah, nesse vídeo eu vou falar sobre as tendências em camisetas personalizadas. Tem muita novidade, né? As grifes, as grandes grifes internacionais já aderiram a essa tendência, né? Que já não é novidade pra muita gente, mas tem muita coisa interessante. Então, cola em mim. Ah, mas antes, se inscreve no canal, tá? Nos desfiles internacionais, já se vê, né? Em várias grifes já estão adotando essa tendência e apareceu algum de estar em muitos desses desfiles. E por mais simples que possa parecer, as camisetas com frases que traduzem o que muita gente sente e quer transmitir. Estão sendo a queridinha das ruas, mas agora as lojas de grifes estão dando atenção ainda maior a essa moda. A moda transmite o que está acontecendo no mundo, seja politicamente, culturalmente ou socialmente. E dessa vez, não foi diferente. Diversos desfiles trouxeram essas suas peças, frases políticas e afirmativas de assuntos que estão em evidências e que precisam ser discutidos. Em Nova York, a Grif Prabal, Guru, desfilou diversas camisetas com frases como O futuro é feminino, amor é amor, garotas só querem direitos fundamentais, meu namorado é feminista, a revolução não tem fronteiras, entre outras. A Grif também colocou modelos gordas na passarela, também tiveram camisetas com frases de ordem política, pessoas, são pessoas todas nós, somos seres humanos. E faça da América, New York, já no desfile da Dior, teve camiseta que trouxe a frase Todos Nós Deveríamos Ser Feministas, que foi dita na Dex, né, tal talk da escritora Shima, né, Mandanisoki, que ficou mundialmente conhecida depois que Beyoncé usar algumas partes de seu discurso em suas músicas. Mas a ideia não foi bem-vinda, né, por alguns críticos, porque o preço da camiseta é bem alto e a marca foi acusada de usar, né, do feminismo para vender mais. Dias atrás, a Grif anunciou que parte das vendas dessa peça, né, serão doadas para o programa de caridade que a cantora Rihana, né, participa, o qual oferece bolsas de estudos, saúde e respostas emergenciais em diversos lugares do mundo. Fora das passarelas, movimentos, né, como das pessoas negras, né, por exemplo, também estão usando camisetas com mensagens, né, não só para denunciar o racismo diário, mas também para compartilhar, né, empoderamentos e autoestimas. Como também muitos estão usando contra a gordofobia ou frases, né, de autoestima para pessoas gordas. Mas a tendência de camisetas com mensagens não é só, né, apenas para expor algum assunto que precisa ser discutido. Elas também podem ser usadas apenas por estilo ou expressão, não tendo que necessariamente defender alguma causa. As camisetas se adaptam em vários ambientes e possuem um significado universal de versatilidade, né, praticidade, conforme o seu uso. A gente vê muitas camisetas com mensagens criativas, evangélicas, como essas aqui. As camisetas personalizadas, né, se tornaram uma importante ferramenta de engajamento, né, principalmente dentro das organizações, visto que elas podem contribuir, né, na eficácia de ações, né, que visam desde o bom relacionamento de colaboradores até a evolução da lucratividade das empresas. Elas têm papel importante em atividades de endomarketing, né, visto que servem como uma forma de unificar todos os componentes da empresa durante as campanhas. E por falar em unificar os componentes, as camisetas personalizadas são capazes de motivar cada membro da organização. Então, elas materializam, né, as metas a serem alcançadas pela equipe e exibem os resultados alcançados como uma forma de reconhecimento. Ah, já ia esquecendo dos brindes, presentear clientes e colaboradores sempre é uma boa ideia. Nos últimos anos, vimos surgir técnicas cada vez mais avançadas para as estampas de camisetas. Novas tecnologias tornaram o processo mais rápido e mais barato. As camisetas personalizadas continuam sendo um dos brindes mais usados nas estratégias de marketing. Por que algumas camisetas fazem sucesso e outras não? Primeiro, é preciso perceber a razão para o cliente não querer usar a sua camiseta. O principal motivo é quase óbvio, é não querer ser um outdoor da sua marca. Ninguém está desfoja ou exibir seu lobo, né, só porque você quer. A boa notícia é que existem algumas maneiras de resolver isso. Portanto, vamos ver alguns bons exemplos que são garantia de sucesso. Camisetas personalizadas com frases engraçadas. Não são novidade, porém, quando essas piadas entram no mundo empresarial, acabam demonstrando atitude e ousadia. O segredo é ser criativo e saber explorar de maneira bem humorada o universo de seu negócio. Camisetas com frases motivacionais. Nem só as camisetas engraçadas fazem sucesso, quanto o assunto são frases. Nos últimos anos, tem crescido muito a tendência, né, das camisetas estampas com frases motivacionais. O mais importante nesse tipo de frases é a identificação que as pessoas poderão ter com o que está escrito. Grandes marcas têm apostado nessa estratégia, seja em seus rótulos, produtos ou brindes promocionais. Das boas ideias para camisetas personalizadas, as que mais fazem sucesso ao tempo são as que trazem o nome, a fotografia, uma caricatura ou um simples variação entre uma camiseta personalizada masculina e uma feminina. Se você tem dúvidas quanto à eficácia da personalização, temos um exemplo clássico, né, pense nos uniformes das equipes de futebol. Uma grande parte dos adeptos não se importa de pagar mais caro para ter seu próprio nome estampado em uma camisa. Para essas pessoas, a sensação de disclusividade compensa cada cantinho. Camisetas associadas a eventos ou datas festivas, né, obviamente ninguém vai criar um evento apenas por causa dos desenhos para as tampas de camisetas. Contudo, o inverso é totalmente aconselhado, né, as camisetas alusivas a eventos ajudam a recordar a data além de serem colecionáveis, né. Só lembrem, né, de ser bem criativos no momento de elaborar os desenhos para estampas de camisetas. Quem não se lembra, né, das famosas camisetas do Rock in Rio a dizer eu vou ou eu fui. Esse é um exemplo, né, do uso de estampas de camisetas criativas para celebrar um evento. Porém, não é preciso realizar um grande festival para ter também a sua. Eventos de empresas, né, aniversários ou até o dia dos namorados são boas, né, oportunidades. O logo pode ser a cara da empresa, mas certamente não é o universo da marca. Em outras palavras, há muitos elementos que podem ser trabalhados, explorados e que simbolizam também os valores do seu negócio quanto o logo. Quando estamos falando de brindes, fazer uma brincadeira, né, com os símbolos da marca pode e deve ser permitido. Aproveite o espaço em branco que as camisetas proporcionam e crie camisetas criativas. Sua imaginação é o limite. E presenteie pessoas importantes para a sua empresa ou para o presente do ano secreto, nesse final de ano, sempre agrada a todos. E não é um presente caro, como também faça sua frase criativa e saia no Réveillon com muita personalidade. Então, fica a dica. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Gata, quem não é escrita, se inscreve. Te amo. Cola em mim. Tchau. 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 E aí